Olá pessoal, estou aqui no meu back office do AI Marketing e então como estão a ver aqui o meu cashback tem 64 dólares e eu tenho de devolver então os 50 dólares. Então como é que nós fazemos isso? Portanto temos aqui na lateral esquerda, tem aqui, vamos colocar isto aqui em cima, colocamos em português, aqui em baixo, pronto está em português. Como podemos ver antes de eu entrar na parte de fazer a devolução dos 50 dólares, porque assim é uma opção, há pessoas que querem começar com os 50 dólares que o AI Marketing dá para as pessoas testarem, verem como tudo funciona, mas quando atingem, como estão a ver aqui, o meu cashback de 50 dólares, a primeira coisa é nós devolvermos os 50 dólares e pronto, e a partir daí temos realmente de fazer aqui alguns depósitos, que é clicar aqui, aumentar o orçamento, depois aqui tem várias formas, tem o Bitcoin, Ethereum, o Tether, tem o Perfect Money e o Payer. Então temos de fazer isso, senão o robô para de funcionar, porque se eu for aqui a minha publicidade, estão a ver, o estado do robô está a trabalhar, tem aqui um cashback de 148 dólares, eu coloquei então aqui 160 dólares, E agora aqui, aqui embaixo, parece cashback, vamos lá ver, aqui a estatística, exatamente, aqui a estatística, portanto eu gastei 88 dólares, tive um cashback de 148, ainda não recebi tudo, não se recebe logo tudo de uma vez, Portanto demora alguns dias, às vezes pode demorar 20 dias, depende de cada loja que nos devolva então o cashback. Então, como podem ver, eu fiz aqui um investimento, vou ter que devolver então os 50 dólares, então como é que vocês podem, mas quais são as provas que tens de que realmente esses 50 dólares não são teus, etc. Então, vamos aqui aumentar o orçamento, e tem aqui histórico de topo, então foi todas as vezes que eu depositei aqui, então como podem ver aqui, no dia 25 de maio, Maio, já estamos em junho, portanto em menos de um mês, eu já fiz, então aqui 96 dólares, mas no meu cashback tem 64, então eu fiz um depósito aqui de 0.002, Então, vamos aqui em cima, e clicamos aqui, BTC, 2SD, portanto o Bitcoin subiu, então clicamos aqui, vamos colar aqui aquele valor, e como podem ver, eu fiz um depósito de 100 dólares, estão a ver, 99.24 é 100 dólares, então 100 dólares, dê-me mais 10 dólares de bónus, portanto fiquei com 110, ok, mais 50 do, aqui do, portanto do cheque, Então, estão a ver, deste cheque, de presente, dá então os 160, como podem ver aqui, bate certo, 160, 100 de post, 10 de bónus, e 50 do, aqui do, portanto, do cheque de oferta, o cheque de prenda. Então, vamos devolver, então temos devolver, então aqui nesta lateral, vamos clicar então aqui em baixo, transferência, estão a ver, aqui em baixo, transferência, e está aqui, devolvo, então clicamos em devolvo, E pronto, é só clicar naquele retângulo verde, devolver, e foi devolvido os 50 dólares, à empresa, em marketing, ok, clicamos ok, está aqui os torques de transferência, pronto, estão a ver, está tudo direitinho, Vamos aqui em cima, e vamos ver então, que o meu, o meu cashback é 14 dólares, estão a ver, 14 dólares, pronto, agora sim, está, está correto, está corretíssimo. Uma das coisas que eu reparei, portanto, eu tinha aqui, então 64 dólares e 21, paguei os 50 dólares, mas antes, quando eu tinha 64, se eu quisesse clicar aqui, Na minha publicidade, de aumentar o orçamento, porque é assim, eu posso, com os ganhos gerados, do cashback, portanto, com o cashback, eu posso ir sempre fazendo um aumento, pronto, do meu orçamento, Para gerar mais cashback, mas, quando eu vinha cá, para, antes devolver, não aparecia a opção, usar o cashback, agora vejam lá, usar o cashback de 14,21, Clica ali, usar, clicar em pagar, e diz que a quantidade mínima é 10, ok, e então vou, temos de realmente clicar aqui, e escrever 14,21, Vamos pôr só 14, pagar, e de acordo com a oferta de 5% em dinheiro que você aceitou, ativar o certificado, Seu limite mínimo retirada, para a primeira opção, é de 100 dólares, ok, pronto, pronto, já está, Parece que não dá, tem aqui qualquer coisa, vamos lá ver aqui, Linha 9, está aqui em inglês, português, aqui está qualquer coisa, o cliente que ativa um certificado de oferta, Está a concordar com o seu primeiro levantamento, será limitado ao valor inferior, não inferior a 100 dólares, Outros levantamentos não serão limitados em conexão com o branco, é por isso que é muito importante, pessoal, Vocês terem atenção a estes termos e condições, porque é assim, as pessoas querem entrar, então, aqui, Ah, é 50 dólares de oferta, mas 50 dólares de oferta, isso é uma ilusão, estão a perceber, Porque depois, vocês vão ficar presos, até terem 100 dólares, para poderem levantar, seja o que for, aqui, do e-marketing, ok, pessoal? Por isso, o que eu tenho dito às pessoas, é que não aceitem, de maneira alguma, os 50 dólares, ok? Não aceitar os 50 dólares, porque aqui, na linha 9 dos termos e condições, Diz que o cliente que ativa um certificado de oferta, está a concordar, que o primeiro levantamento, Será limitado ao valor, não inferior a 100 dólares, Outros levantamentos não serão limitados, em conexão com o programa de cashback, Estão a perceber? Por isso, é muito bom, vocês terem, aqui, em atenção, estes termos e condições, Por isso, eu, agora, não posso, levantar, aqui, estes 14, nem fazer o top-up, Se eu quisesse chegar cá, aumentar, como podem ver, tem aqui, usar o cashback, Vejam lá, e vou clicar aqui, 14, e pagar, Ele não, ele não deixa, estão a ver, está, e tal, não deixa, por isso, meus amigos, Muita atenção, que futuramente, se vocês quiserem entrar aqui, Entrem, normalmente, sem, porque é assim, se eu for aqui, vejam lá, Me marketing, tem aqui, uma parte, vejam lá, tem aqui, programa de afiliados, 5%, ok? E depois, tem aqui, cheque-preenda, peçam sempre ao vosso sponsor, Porque não querem, que ele mande o link, com o cheque-preenda, Porque, senão, vocês vão ficar, então, presos, aqui, À espera, que tenham, então, 100 dólares, para levantar. Há muitas pessoas, podem dizer, ah, Duarte, não devias ter diti-se, e tal, Mas, é assim, é a verdade, e não estou aqui, para esconder nada, Como podem ver, eu tenho aqui, 96 dólares pendentes, Ainda para receber, e, pronto, e estes 14, 21, não posso usar. Estão a ver? Vou fazer outra vez. Aumentar o orçamento, está aqui, pronto, o mínimo, não sei quando, Venho aqui, usar o cashback, e clique, então, 14, e pagar, E, pronto, de acordo com a linha 9, A oferta de 5% em dinheiro, que você aceitou ativar, Na oferta de limite, pronto, não dá. Não dá, porque, pronto, eu aceitei, a oferta de 5% em dinheiro, e tal, e, enfim. Bem, pessoal, foi mais um vídeo, esperem que terem gostado. Se vocês tiverem interesse, em entrar neste robozinho, vocês podem entrar. Como podem ver, eu, em menos de um mês, portanto, entrei no dia 25, hoje é 14, Já devolvi os 50 dólares à empresa. Tenho aqui um cashback total de 148 dólares, mas, como podem ver, Aqui, o cashback não é entregue logo, como podem ver, demora. Demora vários dias a serem entregues. Às vezes, pode ir de 20 dias a 15 dias, depende, ou a 30 dias, depende das lojas, como eu referi, Há muitas lojas, e, então, há que ter atenção a tudo isso. Um grande abraço e até à próxima.